Governador caçado do Tocantins, Marcelo Miranda, disse deixar o cargo de cabeça erguida. O pronunciamento foi um dia depois do Tribunal Superior Eleitoral publicar o acórdão com a cassação do MDBista e da vice-governadora Cláudia Leles. Os dois foram acusados de receber Caixa 2 durante a campanha eleitoral de 2014. No vídeo, Marcelo Miranda ressaltou obras e investimentos durante os três anos de mandato. Como disse, a luta continua. Permaneço com a cabeça erguida e com a certeza que vamos continuar a luta por um Tocantins mais democrático, moderno e humano. Tenho fé em Deus que todo o trabalho que fizemos não foi em vão. Toda a minha gratidão pela solidariedade e carinho nesse momento em que a vida nos coloca mais um desafio. Já somos vitoriosos só por esse apoio. O pedido de cassação teve origem em 2015 depois de uma aeronave ligada a Marcelo Miranda a ser apreendida com 500 mil reais. Não é a primeira vez que ele pede o mandato de governador. Em 2009, o MDBista foi cassado por irregularidades na campanha. Apesar de ter ficado inelegível durante oito anos, nas eleições de 2014 ele entrou na justiça e conseguiu o direito de se candidatar. Com a saída da chapa, o presidente da Assembleia Legislativa, Mauro Carlesse, assume o cargo até a eleição direta. O pleito para escolher o governador que ficará até o dia 31 de dezembro deve ser realizado em um prazo de 20 a 40 dias. Vila. É um absurdo a justiça eleitoral. Imagina esse senhor, Marcelo Miranda, ficou no governo três anos e três meses. Três anos e três meses. Agora, é cassado só agora, assume o presidente da Assembleia Legislativa e convoca eleições para cerca de 30 a 40 dias. Então, vai passar o mês de abril a eleição, provavelmente no início de maio. O novo governador assume o início de maio e interga o governo dia 31 de dezembro. É absurdo. Se fosse para caçá-lo, tinha de ser lá em 2015. Lógico. Quando ele começou. Então, e aí ele põe Deus no meio. Eu odeio esse sujeito que é picareta. O que Deus tem a ver com corrupção? O senhor podia colocar o demônio. Aí tudo bem. O senhor podia colocar o demônio.